Você também acha que a Dona Globo deveria dar mais chances aos atores veteranos, aqueles que fizeram sucesso nos anos 80, 90 e às vezes até nos 70? Pois é, Eliane Giardini e Marcos Caruso detonaram um plim-plim contra a Taverneck no Lady Night. Eles disseram que a Globo já é sessentona e que está desvalorizando os atores veteranos, aqueles que fizeram sucesso no passado. Segundo Eliane, alguns autores têm problema com etarismo, com atores que já passaram nos 50, 60, 70 anos de idade. A gente já percebeu, eu e você, que o público adora rever atrizes como Maite Proença, Malu Mader, Beth Faria, Francisco Coco, que estão longe da TV já há bastante tempo. A Globo tem valorizado atores novos, uma nova geração, e para muita gente, isso está fazendo com que muita gente não se identifique mais com as novelas. Muita gente, como Eliane e como Marcos Caruso, querem ver atores veteranos de volta à TV Globo e os autores escrevendo para eles. Se você é daqueles que gosta de atores veteranos, antigos, que brilharam nos anos 80, 70, 90 na TV Globo, deixa seu recado aqui. Você prefere só atores novos em novelas, ou você prefere os atores veteranos também? E quem está fazendo falta na TV? Me conta que eu quero saber. E quem está fazendo falta na TV Globo e a TV Globo e a TV Globo e a TV Globo e a TV Globo.